Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus e espero que todos estejam bem Pessoal, hoje vamos para mais um vídeo e eu agradeço a todos pelo carinho, por tudo que vocês estão fazendo para quem está compartilhando, quem está se inscrevendo no canal E o vídeo de hoje será sobre a flor de maio, como replantar a flor de maio como você saber se ela está com sede ou não A hora de desmanchar as tolceiras dela para você fazer um outro vaso, ok? E também a adubação e também a respeito dos bichinhos que ficam atacando a sua planta, tá bom? Então, bora lá para o vídeo, até mais, vamos lá Aqui primeiramente é a terra com substrato, né? Já sabem que eu já ensinei em outros vídeos para vocês A terra da flor de maio também, ela é uma terra com grãos mais grossos, ó Não pode ser fininho que vire barro, vire lama, aquelas coisas mais duras É um substrato também solto, assim, ó Igual o das suculentas também Porque para vocês, vocês já devem saber que a flor de maio também é um cacto, né? Ela é da família das cactáceas Então, aqui tem as dubos também, eu já coloquei um pouco de alguns adubos Agora eu vou colocar uma porcentagenzinha de areia de construção, olha Para deixar a terra um pouquinho mais solta Aí a medida, pessoal, é de acordo com o tanto de planta que vocês têm Com o tamanho do vaso, né? Então, dá para a gente falar a medida De acordo com o que você for vendo que a sua terra está bem soltinha Você vai acrescentando se precisar mais Essa terra está bem solta E também a flor de maio precisa de quê? Humus de minhoca Vou colocar 200 gramas aqui de humus de minhoca Esse copo é grande Vou colocar uns 200 gramas Se você quiser pôr mais um pouco também Vai do seu tanto de terra que você vai precisar 200 gramas de humus de minhoca Aqui, pessoal, é o pó do ovo A farinha do ovo, tá vendo? Você bate a casca Depois dela bem sequinha Lava ela antes Deixa secar no sol Depois você pega uma colher de sopa E joga também no substrato Que vai ficar muito bom para ela Então, a colher e meia está ótima Isso é por causa do tanto que eu estou usando aqui Aí você vai Colocar tudo para proteger a sua terra Para proteger a saúde para a sua planta E o que acontece? Agora, nesse mês de setembro para frente Elas perdem a floração Conforme elas perdem a floração É hora de mudar É hora de você tirar do vaso É hora de você começar a cuidar Para o próximo ano Que é em maio Olha, a flor de maio Ela gosta de um vaso bem apertadinho Ela fica três, quatro anos no mesmo vaso Não precisa você ficar mudando frequentemente Essa daqui é a minha flor de maio mais velha Então, como ela já está com muito broto Cada pedaço desse aqui É um vaso que vai dar Tem um aqui Outro aqui Quatro Tem uns sete, oito Oito mudinhas Está vendo? Então, o que a gente vai fazer? Não vou tirar toda a toceira dela Você investiga Essa raiz da sua planta está limpinha Se não tem bicho Se não tem nada Graças a Deus Aqui ela está ótima Está bem saudável Só realmente para mostrar para vocês Como tirar da toceira aqui Para fazer outra muda Entendeu? Ela é um pouco durinha Para mudar de vaso Só para vocês aprenderem Olha, essa aqui já é outra mudinha também Vendo? Tudo com carinho Vocês tiram devagarzinho Nada de... Ó, pronto Essa daqui pode ir para um outro vaso Eu vou deixar essa aqui Vai ser mais uns três juntinho Vou deixar juntinho Elas gostam de ficar bem apertadinha no vaso Ó Você só vai adubando O que você tem que fazer é adubar Agora hoje Como essa daqui já tinha muito Porque ela é uma das mais antigas Eu vou preparar o vaso para colocar Então, o vaso está aqui Olha Eu vou colocar as pedras, né? Inclusive, como esse daqui é muito grande Esse vaso Eu vou pôr com mais pedra Para poder ela ficar mais alguns anos aqui dentro Então, eu vou adubando mesmo Então, vai pedaço de tijolo Você pode usar se você não tiver Agila expandida Pode usar caco de telha Tá vendo? Coloca dentro do seu vaso Aí, para não sair totalmente o seu adubo Pelos buracos do vaso Como eu já expliquei em outro vídeo As máscaras antigas que você já usou Que é descartável Que você não vai usar mais Você lava E você pode fazer também Como um tecidinho No fundo do vaso Tá bom? Você abre a máscara Olha, ele é um paninho muito maravilhoso Fininho, ó Tá vendo? Dá para você usar como fundo do vaso, ó Então, esse aqui praticamente vai caber tudo, né? Só para não ficar passando areia Do seu adubo E também, pessoal A flor de maio As lesmas gostam muito de flor de maio, viu? Você que tem no quintal Você sempre tem que estar dando uma olhadinha Para ver se elas não estão sendo atacadas por lesmas Caracóis Porque eles gostam de comer as folhinhas delas Também é perigoso ir para o lado da raiz Entrando por baixo do vaso, tá bom? Então, vocês têm que sempre pôr essa camada de drenagem aqui Colocando também o tecidinho Para não entrar pelo furo do seu vaso Esses bichinhos Que eles são bem miudinhos Quando são ovinhos e filhotinhos Eles passam sucedado pelo furo Então Nós vamos colocar a terra No vaso Coloquei Ah, vou colocar também Já que eu vou plantar hoje Esse adubo aqui Que chama bocache, gente Esse adubo é muito ótimo Para você que for querer Que a sua flor de maio floresça Você não pode deixar de usar isso Você pega um pouquinho No caso aqui Eu vou colocar seis colheres de sopa Porque O adubo para seis colheres É o vaso grande Como esse adubo aqui vai ser usado Para várias outras plantas Eu já vou deixar ele pronto Ó Seis colheres de bocache É para ajudar A sua planta Ficar bonita E ela Florescer melhor Ficar mais saudável Né? Vou colocar aqui Para ficar bom Aí você vai mexer bem Nesse 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 substrato Que ficou já Né? Tá bem Bem curtido aqui Deixa bem Saudadas Suas plantas E outra coisa também Como eu já expliquei Em outros vídeos Para vocês De qualquer planta Pessoal Vocês podem Usar o adubo caseiro Esses daí Que vocês usam Que vocês tem em casa Folhas de cebola Folhas da casca do alho Folha de batata A casca da batata Da cenoura Tudo que precisar Vocês podem Olha aqui Uma minhoquinha Já tá aqui Olha que bonitinho Não tenha medo De minhoca Gente A minhoca Quando você vê Minhoca na terra É que a terra Tá muito saudável É que a terra Tem Ela tá bem airada E a planta Tá apaixonada Por essa terra Então vocês Não tenham medo De minhoca Não matem As minhocas Viu? É ela que deixa Sua terra Bem saudável E airada Tá bom? Outra coisa Também Gente A flor de maio Por ser uma suculenta Ela não gosta De muita água Você tem que deixar A terra Ficar bem seca E colocar de novo Molhar Porque se você Ficar encharcando A raiz Apodrece Então quando você Fizer o teste Ou do dedo Ou de um palito Aqueles palitos De churrasco Porque quando o vaso É muito grande Não adianta você Enfiar o dedo Só pra ver se o substrato Tá molhado ou não Você pega um palito Daqueles maiores De churrasco E afunda ele Até o finalzinho Pra ver se dá Pra você perceber Se a terra Tá molhada ou não Entendeu? Porque o dedo É mais pra vasinho Pequeno Mas vaso grande Infelizmente Tem que usar um palito Palito de churrasco Ainda maior Pra poder alcançar mais Pra ver se o substrato Realmente Tá seco Ou se também Não tá encharcando Porque é a raiz Que apodrece Então não pode Ficar lá no fundão Tudo molhado Já tipo uma lameira Porque você vai Tá encharcando O seu O seu vaso Né? E a planta não gosta E o que mais? Quando ela tiver Com sede Ela vai te falar Quando ela está com sede Por quê? Porque as folhinhas dela Essa aqui Eu deixei Só pra vocês terem uma ideia Olha como ela fica Muxa Desidratada Ó Porque tá com sede Essa Olha como está Mais durinha Brilhosa Ó Porque tá hidratadinha Mais que for Você demora Um set Uma semana Toda semana Joga água Mas aí vai de acordo Com o clima Se o clima tiver Quente Vai ser até Duas vezes por semana Mas se o clima Não estiver quente Aí você pode deixar Pra jogar água Quando o seu substrato Estiver seco Tá bom pessoal? E A respeito de Mudas Já fiquem sabendo Que essa planta Além de você Poder plantar Por touceiras Que são assim Como eu fiz hoje Você também vai poder Plantar Por folhas As folhas também Igual aqui ó Tá solto Esse aqui ó Olha ele já veio Até com a raiz Ele já vai virar Uma muda já Já pode pôr ele Num vaso menorzinho Que é pra poder ele Crescer Virar uma outra Planta grandinha Igual essa aqui Essa daqui Era uma folha só Igual ela Olha como ele já multiplicou Já tem ele em outros vídeos Que ele multiplicou E vai sempre É assim A gente vai sempre plantando Porque Ela vai Ela pega assim Bobamente Todo Pedacinho de folha Que você pegar Ela vai Brotando Rapidamente Ela brota Aqui Esse aqui também Vai dar pra mim fazer Mais uns dois vasinhos Vou fazer mais dois vasinhos E também Vocês podem usar Esse Adubo Caseiro Igual eu tava explicando Pra vocês A respeito de Folhas Alimentos que tem em casa Com as cascas Casca do ovo Você pode ferver também Pra poder A água Ficar bem Saudável Pra poder jogar nelas E florir Fortificar as folhas Dela Não deixa Gente A planta com sede Ela mesmo Vai falar pra vocês Que estão com sede Esse aspecto aqui Já é Falta de água Entendeu Então a gente Já vai também Aproveitar Pra jogar uma aguinha Nela Essa outra aqui Eu acabei De plantar Olha Tá vendo Vou cuidar delas Todas já Comecei Pra poder Chegar em maio Já estarem bem Florida Depois que você Planta Você joga Uma aguinha Nela Tá vendo Não é nada Difícil Sempre também Dá uma limpadinha Nas folhas dela Que ela gosta Com a água Do café amargo Que eu já Expliquei pra vocês Em outro vídeo O primeiro Jato de água Você tem que deixar Bem Encharcadinha Pra poder A água Descer pra terra Toda Dá uma aberturinha Assim Pra poder Sair o ar Bolsão de ar Tá bom E realmente Deixa encharcar Pra poder Ela ficar bem Hidratada Aí agora Em diante Eu vou observando Quando ela tiver Com sede Pra poder Dando água Pra ela Uma vez Por semana Se for preciso Três em três dias Adubação também Gente Se vocês Não conseguirem Usar aqueles Porque tem que Juntar folhas Tem que juntar casca Vocês compram Esse que é 10, 10, 10 10, 10, 10 Porque é Fósforo Nitrogênio E Potássio Tá bom É porcentagem de 10 Pra cada coisa Que tem dentro dele E pra dar Essa fortalecida Ter mais ingredientes Pra ela ficar Muito linda Esse aqui Bokashi Todos os tipos De plantas Que dá flor Bokashi Em geral Pra qualquer tipo De planta Tá É um adubo orgânico Com várias Substâncias Dentro dela E pelo que eu tô vendo É só isso aí Pessoal Ah Outra coisa Não pode deixá-las Muito tempo no sol Porque elas clareiam Essa daqui Que nem eu falei Pra vocês Pra vocês estarem Vendo a diferença De uma pra outra Essas são as que Ficam no sol Aí elas ficam Queimadinhas E muda a cor As que estão Mais verdes É porque fica Dentro de casa Tá bom Então vocês Não esqueçam disso Se quiser Ela com a folha Verdinha Mais bonita Deixa dentro de casa Em lugar que não Pega muito sol Não pode deixar Ela lá De fora No sol Porque ela Também não aguenta Porque a pele Delas é muito fina E elas podem morrer Fica feia também Ok Então por enquanto É isso Qualquer dúvida Vocês põem no comentário Tá bom Eu agradeço a todos E peço que vocês Se inscrevam no canal Dê o like E também podem comentar Pode também Passar esse vídeo Para a família Para os amigos Tocar o sininho Tá bom Para vocês receberem Mais informações Quando eu fizer vídeo Eu agradeço a todos Espero que vocês Tenham uma ótima E abençoada semana Ok Beijo para todos E até o próximo vídeo Tchau